Já passou da hora, eu tô cansado de esconder Que o grande amor da minha vida é você Mas essa timidez não tá com nada Tô preparado pra desenrolar Pronto pra te pedir pra namorar Te abraçar até meu corpo responder Mas essa noite vai ser tudo ou nada Já não tá dando mais pra segurar Essa vontade absurda de dizer Que simplesmente eu tô afim de te beijar Beijar, 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 beijar Tem alguma coisa diferente Tem que sempre, sempre vai além do além Fecha o olho, me beija e aposta Sem, tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a margem Sem, toda vez que a gente se encosta Tem alguma coisa diferente Tem que sempre, sempre vai além do além Sem, fecha o olho, me beija e aposta Sem, tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a margem Sem, toda vez que a gente se encosta Já passou da hora, eu tô cansado de esconder Que o grande amor da minha vida é você Mas essa timidez não tá com nada Tô preparado pra desenrolar Pronto pra te pedir pra namorar Te abraçar até meu corpo responder Mas essa noite vai ser tudo ou nada Já não tá dando mais pra segurar Essa vontade absurda de dizer Que simplesmente eu tô afim de te beijar Beijar, 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 beijar Alguma coisa diferente Tem que sempre, sempre vai além do além Fecha o olho, me beija e aposta Sem, tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a margem Sem, toda vez que a gente se encosta Tem que sempre, sempre vai além do além Fecha o olho, me beija e aposta Sem, tô me sentindo muito, muito bem Com o coração batendo a margem Sem, toda vez que a gente se encosta Toda vez que a gente se encosta Imagina só eu e você Já passou da hora, tô cansado de esconder Que o grande amor da minha vida é você Tchau 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 Amém